Eu sou um sujeito simples Eu não sei falar bonito, mas dou carinho pra ela Ela gosta do meu jeito, eu gosto do jeitinho dela Gosto do jeitinho dela de falar no meu ouvido frases de amor Gosto do jeitinho dela de dizer que me adora do jeito que eu sou Gosto do jeitinho dela de falar no meu ouvido frases de amor Gosto do jeitinho dela de dizer que me adora do jeito que eu sou Gosto do jeitinho dela de falar no meu ouvido frases de amor Gosto do jeitinho dela de dizer que me adora do jeito que eu sou Gosto do jeitinho dela de falar no meu ouvido frases de amor Gosto do jeitinho dela de dizer que me adora do jeito que eu sou Eu sou um sujeito simples que veio lá do sertão Mas entendo os sentimentos que saem do meu coração Eu não sei falar bonito, eu não sei falar bonito, mas dou carinho pra ela Ela gosta do meu jeito, eu gosto do jeitinho dela Gosto do jeitinho dela de falar no meu ouvido frases de amor Gosto do jeitinho dela de dizer que me adora do jeito que eu sou Gosto do jeitinho dela de falar no meu ouvido frases de amor Gosto do jeitinho dela de dizer que me adora do jeito que eu sou Gosto do jeitinho dela de falar no meu ouvido frases de amor Gosto do jeitinho dela... Gosto do jeitinho dela de dizer que me adora do jeito que eu sou Gosto do jeitinho dela de falar no meu ouvido frases de amor Gosto do jeitinho dela... Obrigado.